Após o desabamento de uma ponte no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para avaliar melhor a situação das rodovias federais e para construir um desvio em Cachoeira do Sul. O novo trecho na BR-153 já está sendo usado pelos moradores do município, que estavam praticamente isolados desde o final do ano passado, quando a ponte caiu. Para chegar em Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, é preciso pegar este desvio na BR-153. Pelo local, chegam a passar 3 mil veículos por dia. O motivo da mudança no trajeto foi o desabamento da cabeceira de uma das pontes da rodovia, que aconteceu no dia 27 de dezembro. Dois pilares de sustentação foram arrancados com a força da água. A passagem ficou totalmente bloqueada por 35 dias. Os motoristas precisaram fazer o desvio por outras estradas. Muitas empresas estavam, até pela economia que está hoje no município, estavam com bastante dificuldade e isso facilitou bastante agora com esse desvio. Está bom, para nós está bom. Não precisa ir mais longe, né? Não, não, está bem bom. E dá para passar com o caminhão tranquilo? Tranquilamente. Realmente importante é investir na ponte original e também uma revisão das outras pontes da região. A prefeitura monitorou o movimento no local até a conclusão do desvio provisório. Foi um transtorno, porque a cidade ficou isolada da maior área produtiva do município. Eu calculo que cerca de 70% da área produtiva fica do outro lado do rio. Para chegar a Caxeira, você teria que fazer uma volta. Para alguns, chegava a 200 quilômetros. A manutenção das pontes nas rodovias federais é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, conforme o artigo 80 da Lei 10.233 de 2001. O Ministério Público Federal, em Caxoeira do Sul, instaurou um inquérito civil para apurar a atuação do DENIT na manutenção e conservação das pontes da região. A gente quer saber se houve omissão, eventualmente, por parte de algum órgão em razão da manutenção da ponte ou se a ponte caiu em razão das fortes chuvas que a gente teve aqui na região. O Ministério Público Federal quer também que o DENIT vistorie as outras pontes da região. A ponte do Castanino, na BR-153, vai ser demolida e uma nova estrutura será construída no lugar.